Seguinte pessoal, todo vídeo de hoje até dia 10 vai ter o sorteio de uma linda USP dessa aqui que custa 10 reais. Pra participar é só você deixar um comentário aí no vídeo, pode comentar qualquer coisa aí, por que você quer ganhar, por que você merece ganhar uma USP dessa. Lembrando, vai sair de 2, 3 a 4 vídeos por dia, cada vídeo tem sorteio de uma USP dessa e você pode ganhar, tipo, quantas vezes quiser, cara. Eu vou sortear ao vivo na Twitch, lá quando tiver em live todo dia, praticamente, um dos ganhadores do vídeo. E vai sair também no canal aí, cara, fica de olho que vai sair no canal o vídeo mostrando os ganhadores, beleza? Eu não marco no comentário quem ganhou, você tem que ver o vídeo e ver se você ganhou pra mandar entrar em contato comigo lá. Então fica esperto e bora pro vídeo. Fala aí, brother! Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou. Pra você tá recebendo o brinde aí. E se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insane. Site top. Muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg. Utilize o código PANDÃO aí. E já começa profitando com 100% de bônus. Mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no CSGO.net o melhor site de Open Case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro. Vamos abrir aqui algumas caixinhas do Saulo aqui. Mas esse vídeo, na verdade, ele vai... Eu vou deixar pra você ir de fundo aí. Um vídeo que eu já gravei outro dia aí, beleza? Vai estar sendo juntado com esse vídeo. Um vídeo já gravado então, que eu já gravei. E, mano... Olha isso, cara. Mas nem sano, velho. Esse é o Cigonete. Velho, dobramos o valor. Vamos abrir aqui algumas caixinhas aqui. E depois vamos pro vídeo lá, original, pra você estar assistindo aí, cara. A CSGO.net é insana, né? Agora deu ruim, cara. Mas a gente profitou muito na outra, então a gente tá no Profit ainda. Agora deu bem ruim, só que a gente tá no Profit ainda, contando a outra. E vamos abrir aqui caixinhas do Saulo aqui. Ó, Neonor. Case Harned. Meu Deus do céu, velho. Muito Profit, mano. Muito Profit, cara. 192 dólares, cara. Mano, é easy profitar aqui no CSGO.net, guys. É easy profitar aqui no CSGO.net. Vamos ver aqui. Tá, agora deu ruim. É, uma boa, uma ruim. Uma boa, uma ruim. Nossa, uma muito boa, na verdade, né? Ó, outro Profit. 68. 3 dólares de Profit, mas tá bom. Vamos ver aqui se a gente vai sair no Profit. Lembrando que você ganha 40% de bônus usando o código Amigo. Então, não, não precisa ter 500. Pra você ter 500 dólares aqui, você não precisa depositar 500 dólares. Você deposita ali uns 380, você vai estar com 500. Então, já é 120 dólares de bônus, cara. Se você depositar tudo isso, ó. Mais um Profit. E, beleza. Aqui não foi Profit. A gente vende. E abre a última aqui do Saulo. E mais um Profit. Mano, começamos com 500 aí. 619. Lembrando que pra você ter 500, você deposita 380 aqui. Com o código Amigo, você deposita 380. Você vai ter 500, porque você vai ter aqui 40% de bônus. E você pode depositar de 500 maneiras. Tem todos aí no canal de tutorial. Guys, bora lá pro vídeo, então, mano. Aí, parabéns pros ganhadores da faca aí. Esperar o pessoal aceitar aí. Espero que eles aceitem rápido e pra não ficar também segurando as trades, beleza? Essa semana eu tô enviando muita trade. Agora eu tenho que esperar dia 12. Essa remessa acabou. Esperar dia 12 pra liberar as skins pra estar enviando pra vocês, beleza? Então, manos, é isso, velho. Hoje demos duas facas pras inscritas aí. Então, os ganhadores, mais uma Alpa Hyper Beast. E uma Alpa e Neonor, que a Hyper Beast não tinha. No mesmo valor. Até um pouquinho mais cara a Neonor, na verdade. Então é isso, guys. Bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza. Bem-vindo a mais vídeo, guys. Como vocês viram aí no começo do vídeo, manos, fiz as entregas. Também estou apresentando pra vocês aí os novos brindes aí. Mensais, beleza. Mensais não. Semanais. Toda semana a gente vai mudando. E, manos, vamos hoje aqui abrir caixa do Saulo. Beleza? Eu não vou abrir muito, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. O vídeo já tá grande. Aí, vamos abrir aqui muitas caixinhas aqui, guys. Lembrando que eu tô entregando os brindes do Insani também, beleza? Bora lá, manos. Ganhamos o quê? 65 dólares. Beleza. Perdemos 10. Mas, contando com o bônus, estamos no Profit aí. E vamos abrir aqui muitas caixinhas aqui na caixinha do Saulo aqui, véi. Caralho, ganhamos uma luva, mano. Nem ferrando. Mano do céu. 311 dólares na caixa do Saulo. Não creio, velho. Cara, a caixa do Saulo é insana, velho. Foi muito Profit, mano. Mano, a gente começou com 500 e a gente já tem 400 no inventário, cara. Caixinha do Saulo insana, velho. Olha lá, ainda vem mais Profit, cara. Que isso, cara. Mano. 120, velho. Quantos que a gente vai profitar na caixa do Saulo, cara? Só falta agora vir uma faca, uma Flip Doppler. Na moral, velho. Ué, Western Rebel. Beleza, não foi tão Profit, mas... Beleza, perdemos 30 dólares. Agora foi um prejuízo. Mas, mano, estamos muito no Profit, cara. O que vem agora pra gente? Opa, veio uma Neon Rider. Neon Rider super interessante, velho. 55, mais 4. O que vem agora pra gente? Dragon Fire, Neon Revolution, Frontside Mist. 64, mais 2. Tá, deu ruim. Temos 12 dólares, mano. 12 dólares pra 100. Será que vem? Essas... Ursos aqui. Essas ursas é God. Não veio. Beleza, mano. Quantos que a gente tem no inventário, guys? Temos 692. A gente começou com... Mano, nós começamos com 500. Já aprofitamos 200 dólares em um minuto aí, cara. Na caixa do Saulo. Foi muito insano, mano. Temos um maluco no inventário. Cara, eu vou fazer um contratinho com tudo que é barato aqui, velho. Bora lá. 7 dólares pra começar. E veio 2. Prejuízo. Beleza. E se vai dar bom agora? 13 dólares. E veio 26. Profit. 17 dólares. E veio 11. Beleza. Prejuízo. Não deu muito bom. 19 dólares. E veio 7. Prejuízo de novo. Caralho. Esse prejuízo foi grande agora. 25 dólares. E veio 58, mano. Profit demais. Recuperamos tudo. Mano. 2, 6, 11, 7. Vai. 22 dólares. E veio 16. Beleza. Perdemos 6. Mano. Tá elas por elas. Pra falar a verdade. Vamos. Cara. 710 dólares, guys. Não tem mais o que fazer. Foi um easy profit. Profit super rápido aqui. No csgo.net. Vamos abrir aqui. Ou então uma caixinha aqui. De bonus points aqui. Duas caixinhas do Flame, dá? Não dá. Dá uma. Uma do Flame. 4 dólares. E duas do Nico, vai. Do Rian. E vamos fazer um contratinho aqui. Com esses três itens. 6 dólares pra... 2 dólares. Mano. 2 dólares vai virar 200. Eu confio. 1%. Já pensou, velho? 1% 2 dólares via 200. Não virou. Manos. Vou finalizar por aqui, mano. Então é isso. Se ganhar novos brindes do código amigo aí, tá ativo, cara. Quem quiser utilizar o código amigo aí, utiliza aí, mano. Pra ganhar os brindezão. É nóis. Eu agradeço aí pelo apoio. Valeu. Falou. Fui, manos. Tamo junto. E... Até a próxima. Até a próxima.